A palavra quarentena passou a estar presente e com frequência em nossos ouvidos. No nosso cotidiano, quarentena diz respeito à medida de isolamento. Amplamente utilizada como medida preventiva no início da epidemia, aplicada às pessoas que regressavam de países com incidência da doença, a quarentena é exigida para todas as pessoas que tiveram contato com alguém infectado, independente dos sintomas. A palavra quarentena vem do latim quadraginata e do italiano quaranta, que significa quarenta, referindo-se ao prazo de isolamento exigido para o navio, sua carga e passageiros para que ficassem retidos em um porto ao chegar de um país onde ocorressem doenças epidêmicas. Desta forma, seria possível a observação de sinais e sintomas nos passageiros antes do desembarque. Mas você sabia que as plantas também precisam passar por quarentena? Para as plantas, isso não é diferente. No Brasil, por exemplo, o controle para a entrada de plantas no território nacional se iniciou em 1934, com o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal. Na agricultura, se faz necessária a utilização da quarentena como uma das mais eficientes e eficazes medidas para proteger e prevenir nossas plantas da entrada de pragas e doenças em áreas ainda livres desses organismos prejudiciais. A quarentena vegetal literalmente significa o isolamento de plantas por 40 dias, como período de incubação para o aparecimento e detecção de sinais ou sintomas da doença. Na prática, este prazo não é exatamente os 40 dias, mas sim é determinado pelo técnico do quarentenário. E como é feito para saber se um material precisa ou não ficar em quarentena? Todas as pragas que oferecem risco a alguma espécie vegetal compõem uma lista e podem ser classificadas como pragas não quarentenárias regulamentadas, pragas quarentenárias presentes e pragas quarentenárias ausentes, de acordo com o histórico no país, ampla presença, presença restrita e ausência, respectivamente. Para a entrada do material para fins de propagação ou multiplicação, as normas são ainda mais estritas, exigindo uma análise de risco de pragas, específico para o país de origem. E para atualizar você sobre o assunto, há uma instrução normativa mais recente, a número 28, de 20 de abril de 2020, que também estabelece a quarentena para materiais de pesquisa, produção de sementes ou de mudas, para re-exportação, material de propagação vegetal, para uso próprio, entre outros. E para conter tragédias nas plantações, assim que o risco é detectado, o material vegetal passa por isolamento em locais específicos, chamados de estações quarentenárias, que são responsabilidade do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se você quiser saber mais detalhes sobre o assunto, confira o texto completo em nosso blog, o link estará aqui na descrição do vídeo. Assim como a quarentena, o distanciamento social é uma medida que ajuda a evitar com que o vírus se espalhe. Sendo assim, se puder, fique em casa e fique isolado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Siga a gente também nas redes sociais para acompanhar mais notícias e informações sobre o mundo científico. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!